O bom samaritano, quem é meu próximo? Um homem estava caído na estrada. Assaltado, espancado e deixado como moito, ele nem conseguia se mexer. Nesse momento, passou um sacerdote, um homem dedicado ao serviço no templo de Deus. O sacerdote viu o homem prostrado e se afastou dele. Passou também o levito, um homem que também trabalhava no templo de Deus, cuidando de vários aspectos práticos. O levita viu o homem e também seguiu o caminho sem o ajudar. Se nem dois homens considerados muitos santos fizeram nada, quem iria ajudar esse pobre homem? Passou um terceiro homem pelo caminho. Esse era samaritano, um herégeo, desprezado pelos judeus. Mas, apesar da inimizade entre samaritanos e judeus, ele parou para ajudar o homem caído. O samaritano tratou de suas feridas e levou-o para uma hospedaria. Lá, ele pagou todas as despesas do homem ferido até ficar recuperado. Vejas agora a leitura da Bíblia Lucas capítulo 10, verso 36 e 37. Bom, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse, confiozou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira.